Então, vamos embora. É um pouco mais na nossa experiência, digamos, um pouco mais ampla. A gente segue respirando fundo, no baixo ventre, quem for vir com o tambor aquecer, mesmo que não vá tocar na meditação, na meditação eu sempre sugiro fazer primeiro a viagem o número de vezes suficiente para depois fazer a viagem e tocar. Mas agora é um bom momento para a gente começar a aquecer. A gente começa a chamar, circulando a nossa baqueta, por todo o aro do tambor, as bordas do tambor. A gente circula chamando o tambor, o espírito do tambor, pedindo autorização. Lembrando que todo coro, todo tambor é dedicado a Ixu, é dedicado aos guardiãs dos caminhos, dos mundos. Quando a gente está tocando o tambor, a gente está conduzindo pessoas para outros tipos de realidades. Então, a gente pede permissão. E a gente vem com o nosso tambor, a batida mais difícil da gente se entonizar, que é a batida do coração. Quando a gente sabe que a gente está encaixada na batida do coração, primeiro porque ele é quente, ele aquece o nosso coração. A gente encontra, tem um ponto no nosso tambor, que é o coração do tambor. A gente vai tocando, tocando, tocando ele até que a gente o saiba. É um som inconfundível, é diferente, é diferente. E quando a gente toca nesse lugar, parece que abre também o nosso coração. E a gente conecta o coração, o nosso altar central, o nosso principal ponto de refúgio e força. Eu vou soltar um pouquinho o tambor, só para a gente pedir permissão, pedir passagem e proteção para a viagem de hoje nossa, dos outros. Então, a gente, aos poucos, nesse momento eu só vou cantar e a gente vai juntos. Depois a gente vai cantando. Pedindo permissão, passagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Amém. Muita, morro, miltão Tanda lá, cria, tralhã Tanda, cria, rompe, irmão 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 Saudamos em nós esse arquétipo, aquele que guarda os caminhos Que consegue entender as encruzilhadas da vida Que pode nos orientar sobre a melhor ou as melhores direções, devagar, devagar, sentimos a presença de todos aqueles que já estão na sala, diminuímos com a nossa mente e criamos uma projeção holográfica, percebendo essa presença de tantos tambureiros, muitos que ainda vão chegar, especialmente sentindo a presença de seres não visíveis ao nosso redor. Chamamos pela nossa sabedoria, agradecemos a presença de todos os que estão aqui, é um grande círculo de curio, embora não seja presencial, ele acontece no mesmo lugar que aconteceria se nós estivéssemos juntos. Então, a gente vai falar para essa escola de tambores que fica nos sonhos e de lá a gente vai iniciar nossa jornada com os cavalos marinhos. Amém. 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 Devagar a gente volta para cá. Amém.